O que será que Leandro Karnal considera os melhores filmes da história? E o que Leandro Karnal dirá sobre esses filmes? É aqui que eu não estou mais interessado ainda. Sobre saber o que Leandro Karnal dirá sobre os filmes que ele considera os melhores filmes da história. O que será? O que será que vai rolar aqui? Né? O que será? Mas antes de tudo, se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho. E mais do que tudo, se inscreva no Introdução ao Cinema. Link na descrição do vídeo. Duas aulas novas todos os meses sobre linguagem, teoria, história, crítica e política envolvendo a produção cinematográfica. Faça parte. Duas aulas novas todos os meses, mais as aulas anteriores pelo período contratado. Tenho certeza que você vai curtir. Link na descrição. Ou quem está aqui na Twitch. Exclamação IAC. Beleza? Exclamação IAC. Bora. Hoje nós falaremos de cinema. Quais seriam os cinco? Ou seis? Sete? Melhores filmes? Ou mais significativos? Hoje tentaremos debater uma melhoria do nosso olhar e da nossa capacidade diante da arte do cinema. Eu não sei qual o parâmetro que ele está usando então. Se ele está falando dos melhores filmes, se são os mais significativos. Vamos tentar decifrar isso aí. Vamos ver o que ele vai dizer. A primeira questão diz respeito a um tema muito subjetivo. Qual seria uma lista boa? Qual seria uma lista suficiente? Qual seria uma lista que abrangesse todos os temas e estivesse acima de qualquer debate? Nenhuma. Ah, poxa. Não esperava diferente, né? Aqui o carnal caiu no discursinho Gabriela Perioli. Que é um discursinho carnal, né? Do... São João, pra mim, aos meus olhos, não é o São João dos seus olhos. Sabe? Lembra do discurso do São João? Então, tem um relativismo aqui, meio problemático, sabe? Sobretudo se ele estiver discutindo sobre os filmes mais importantes, mais significativos e tudo mais. Aí fica pior ainda. Porque, assim, se a gente estiver falando sobre os filmes significativos, por mais que o gosto ainda interfira nessa perspectiva, porque não tem como desvincular nós quando estivermos analisando o cinema, ainda assim, a interpretação da realidade sobre o que significa os filmes mais significativos demandam de algum método. Portanto, por exemplo, não dá pra deixar de fora Cidadão Kane, Vértigo, sabe? Não dá pra deixar de fora esse tipo de filme. Se a gente for correlacionar os filmes mais importantes. Agora, se ele estiver falando exclusivamente sobre gosto, Beleza, mas aí o nome do título do filme, do vídeo dele é Os Melhores Filmes da História. Tá? E mais do que isso, ele disse no início que partiria um pouco sobre esse lugar aí dos filmes significativos. Então, vamos ver o que vai rolar. Então, eu falarei de alguns filmes que são importantes no cinema mundial. É careca opiniões, né? É o... O Jones Manuel que chama de Simulador do Conhecimento. Jones Manuel que tá falando. Mas do ponto de vista meu. Do ponto de vista subjetivo. Naturalmente, um especialista em cinema, algo que eu não sou, acha... Tá. É isso. Ele tá dando o disclaimer, né? De que ele não é especialista em cinema. Que isso, 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 isso. Mas ele quer fazer uma lista dessa. Tudo bem. Ninguém... Todo mundo pode falar sobre o que quiser. Agora, sempre passível a crítica, né? Falamos sobre isso no vídeo que eu reagi também ao Jones Manuel. Sempre um calvo, né? Gente, vocês também não se decidem, né? Vocês não se decidem. No vídeo anterior, vocês estavam falando que iriam ser calvo e golene. Agora, vocês estão falando que o problema do canal é ser calvo. Vamos... Vamos... Vamos aí, né? Vamos escolher. Vamos escolher. Será outra lista. Fará outra maneira de tratar quais são os melhores filmes de todos os tempos. Mas eu recomendaria que você examinasse cada um desses filmes, conhecesse, estabelecesse seu próprio ponto de vista e, a partir disso, imaginasse a sua lista, que você tentasse supor que a arte indica sempre gosto e gosto indica subjetividade. Ó, vamos lá. De novo, isso aqui a gente sempre fala, né? Também. O tempo todo a gente fala. Primeiro, assim, dizem, né? Eu nunca li nada do Karnal, mas dizem que ele é um bom intelectual. Quanto a história dos Estados Unidos. E dizem, e isso eu já li alguma coisa, que ele também é bom sobre Shakespeare. Tá? Assim, o que eu li, o que eu vi sobre Shakespeare é legal. Mas, também, sabe? Parte muito de um lugar de uma interpretação sobre o autor de maneira muito imparcial. Torre de Marfim, sabe? Aquele lugar meio... Sabe? Mães... Mães... Vocês gostam do meu mães, né? Arte é sobre gosto e gosto é subjetividade. Vamos até escutar ele falar de novo? Imaginasse a sua lista, que você tentasse supor que a arte indica sempre gosto e gosto indica subjetividade. A arte indica gosto e gosto indica subjetividade. Existe problema com relação a isso aqui. É claro que o gosto indica subjetividade. Já falamos sobre isso. Mas, estética é o estudo do belo. Mel, tua boca tem mel, e melhor sabor não há. Ouvir a palavra belo nessa live e não cantar belo não é essa live. Estética é o estudo do belo. Teoria da arte e teoria do gosto. Então, quando a gente fala sobre teoria do gosto, significa dizer que nós não estamos falando de puro subjetivismo. Porque o gosto se constrói. O gosto não é natural. O gosto não se põe na sociedade. Não é como se nós pudéssemos olhar a história do cinema e simplesmente, a partir do nosso gosto puro, decifrar quais são os melhores filmes da história. Aqueles que são ditos melhores filmes da história partem de um ponto de vista que foi também construído por nossas vivências, por nossa caminhada nesse mundo, por nossos encontros com o mundo. E, por assim dizer, os nossos encontros com o mundo são condicionados também pelo sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. Que loucura. Então, a indústria da cultura, que é autoritária e está em todas as esferas da vida, impõe, em alguma medida, aquilo que deve ser assistido e aquilo que não é assistido. E, por assim dizer, aquilo que vai ser considerado como melhores filmes da história, de alguma forma, parte de uma construção de gosto que saiu de algum lugar. Pelo qual a indústria da cultura é uma engrenagem desse gosto. Uma engrenagem da construção desse gosto. Por assim dizer, gosto não é subjetivismo puro. Gosto é uma construção das nossas vivências e do sistema produtivo pelo qual estamos inseridos. E que, no final desse processo, é sentido apreciado como subjetividade. O que eu quero dizer para vocês é que subjetivismo puro, gosto puro, não existe. A arte carrega a subjetividade? Carrega. Mas ela não é só isso. Vamos parar com esse discurso. Porque o discurso da relativização da arte a partir do gosto implica na desvalorização da arte enquanto uma forma de pensar o mundo, de enxergar a realidade. Então, não. O estudo do gosto, a teoria do gosto, ela é mais do que subjetividade. A arte é mais do que enxergar a realidade sob um ponto exclusivamente subjetivo. Existe coletividade, existe o sistema produtivo que estamos inseridos, existe trabalho empregado para a realização de uma obra artística, existe linguagem, não existe tão somente um ser puro que nasceu da barriga da sua mãe e já assistiu um filme do Homem de Ferro. Porque pediu por isso. Certo? Por exemplo, como eu sou historiador, eu sempre gostei muito de um filme que é chamado... Chocolate Expresso está aqui! Seja bem-vindo, Fábio. Sigam o Fábio, pelo amor de Deus, gente. Maravilhoso, maravilhoso. Sigam. Fábio, inclusive já encomendei o meu braço articulado, vai chegar em breve lá do link que você me recomendou. Eu só não fiz o DIY do meu microfone, porque o Fábio, para quem não sabe, o Fábio me mostrou um exemplo de um microfone, né? É todo cheio de brilhos, né? Pedrinhas de brilhante no microfone. Meu microfone é esse aqui, ó. É um Blue Yet. E aí o Fábio me mostrou assim, ó. Esse abraço articulado aqui, na verdade ele estava me mostrando o shock mount, né? É esse microfone aqui, tá vendo? É só o shock mount desse aqui, é isso aqui que você tem que comprar e tudo mais. Aí ele me mostra um microfone cheio de adereços, cheio de brilhos, etc. Eu, porra, vou fazer isso aí. É isso aí que eu quero. É isso aí que eu quero na live. Nas minhas lives. É isso. ...pelos especialistas em cinema como indispensável, mas eu gosto porque eu sou historiador. O diretor Eisenstein fez um filme sobre um episódio histórico, ocorrido quase 20 anos antes, chamado O Encouraçado Potenkin. Dizem que em russo se pronuncia Pochonkin. Como eu não sei falar russo, não posso nem confirmar para vocês. O navio encouraçado Potenkin era um dos grandes navios da Marinha do Czar? Sinceramente, inesperado, tá? Não esperava que Leandro Karnal indicasse-nos um filme de Serguez Einstein, um filme soviético, tá? Inclusive, muitos de vocês... Sabe aquele vídeo que saiu um top, né? Daqui? Vocês falavam, ah, você é comunista mesmo, chegou a... chegou a... a raid do Meteoro Brasil. E aí a galera que chegou no Meteoro Brasil, ah, é até comunista mesmo? Então fala aí cinco filmes soviéticos. Top cinco filmes soviéticos. Aí eu indiquei esse filme soviético, indiquei filme cubano, indiquei filme... da Coreia Popular, indiquei uma galera aí, né? É... E esse vídeo bombou, deu uma viralizada por aí, inclusive eu fiquei puta vida porque o vídeo tem menos de um minuto e viralizou no TikTok, né? E eu não ganhei porra nenhuma. E aí... A galera ficou bolada. A galera ficou puta. Sabe? Que... Não tava o filme que ela queria. Não, você não botou Encoraçado e Botequim, você não colocou o Serguei Eisenstein, não colocou isso, não colocou aquilo. Não, não coloquei. Era os meus cinco filmes favoritos, porra. Você queria o quê? Eu deixei bem claro. Esses aqui são os meus filmes favoritos da União Soviética. E não é nem como se eu tivesse citado filmes absurdos, tá? Eu citei O Homem com uma Câmara, Guerra e Paz, Terra, do Alexander Dovdzenko, A Ascensão e Vai Veja. Ah, mas você não citou Serguei Eisenstein? Não, não citei. E eu digo mais, citaria outros filmes que não do Serguei Eisenstein antes. Significa que eu não gosto do Serguei Eisenstein? Adoro Serguei Eisenstein. Mas fala, você não colocou Encoraçado Patequim? Sim, do Serguei Eisenstein? Eu prefiro Outubro, eu prefiro Greve. Eu prefiro. Meu pai te taxou porque você não colocou Encoraçado Patequim? Pois é, do Eisenstein eu ainda prefiro A Greve e ainda prefiro Outubro, que são dois filmes maravilhosos. Como Encoraçado Patequim também é. Também é maravilhoso. Tá? Cinco não é dez e dez não é quinze, porque assim, eu poderia colocar muito mais. Aí teve gente que chegou assim, ah, mas o cara colocou os filmes mais famosos. Porra, é os meus favoritos, não são os menos conhecidos? As pessoas têm a ideia assim, de que os favoritos precisam ser desconhecidos. Sabe? A pessoa não perguntou top cinco filmes desconhecidos da União Soviética, me perguntaram quais foram os meus favoritos, porra. E os mais favoritos são esses. sinto muito. Desculpa, mas são os meus favoritos. E ainda mais, não só são meus favoritos, como eu deixei bem claro no início da live. Eu vou falar aqui top cinco, que eu nem sei mesmo se são os meus top cinco, porque eu vou falar de supetão. Vou falar aqui, bate pronto. Tá? Eu falei, deixei isso bem claro. Vou falar de bate pronto. Não tô fazendo nenhuma lista, não preparei essa lista antes, não fiz nada disso. Falei de bate pronto. em 1905, quando a Rússia estava vivendo no governo de Nicolau II, uma reviravolta com rebeliões, protestos por fome contra o poder absoluto do Czar. Tarkovsky antes de Eisenstein. É, eu ainda tenho isso, Alan, eu citei o Espelho. Entre esses filmes que eu citei, tinha o Espelho. Mas eu não falei o Parajanove, por exemplo, eu não fui ler o Eisenstein. Eu não falei o Dovkin. Eu não falei o Levko-Lechov. O Espelho, eu não falei Kira Muratova. Eu não falei as mulheres de Riazan. Falei uma porrada de filme. Não falei Boris Barnett. Porra. Em meio à guerra russo-japonesa... É, a discordância gera engajamento. Perfeito. Eu adoro. Pode discordar. Houve uma rebelião a bordo desse navio. Essa rebelião é um dos grandes episódios daquilo que vai ser chamado depois de ensaio geral para a revolução de 1917. e dezessete. A rebelião a bordo do navio encoraçado Potemkin é uma rebelião muito importante do ponto de vista histórico. O regime russo mudou completamente em 1917. Os bolcheviques assumiram. Houve Lenin. Houve Stalin. E um cineasta a serviço do Estado russo que era Sergei Heisenstein fez um filme sobre o episódio. Naturalmente muito crítico ao governo do Czar muito crítico ao tipo de sociedade que o regime soviético tinha derrubado. Cenas clássicas como da escadaria de Odessa o carrinho de bebê e todas essas reconstruções históricas se tornaram tão importantes com uma linguagem tão inovadora que o filme é citado debatido se tornou indispensável. Mas é um filme mudo em preto e branco. É um filme que tem cenas em que aparecem imagens. Agora, assim, pra além disso que ele tá falando agora é um pouco disso, né? Essa tentativa de moldar o discurso pro mais imparcial possível, né? A forma como ele vai contando a história da União Soviética desse início da União Soviética da Revolução e tudo mais veio o Lenin veio o Stalin e aí o Sergui Esenstein ao serviço do Estado socialista faz um filme como o Coraçá do Tuaquia. Mas veja, é uma parada tão encaixotadinha pra ser o mais imparcial possível, né? Em que nós vamos ter que ler o que está acontecendo. Não é um filme em que quem quer, por exemplo, algo em cores, algo que seja mais... Alguém que quer um filme em cores vai ver um filme preto e branco? Caralho. Porra. O Blockbuster contemporâneo vai talvez se interessar. Porra. Ah, carnal, na moral, assim, alguém que não quer um filme em cores e um Blockbuster contemporâneo? Hum, deixa eu pensar qual eu vou assistir. Encoraçado, Pontequim. Será que esse tem cores e é um Blockbuster contemporâneo? Poxa, mas é feito em 1923... Ou 4, não lembro. 24? Mas eu acho que é contemporâneo e eu acho que é Blockbuster e eu acho que tem cores. Ô, carnal, me ajuda a te ajudar. Me ajuda a te ajudar. Mas eu não acho e, assim, sinceramente, me perguntam muito Ah, Felipe, qual o melhor filme pra começar a assistir os filmes mudos? Porque, realmente, assim, não sei se a realidade. Pra quem tá começando na cinefilia e tudo mais, não é fácil assistir filme mudo. É uma parada que a gente vai assistindo e vai aprendendo a gostar. Até que gosta. É com o que a gente fala. Gosto é construído, gente. Gosto é uma construção. Gosto é construído pra qualquer coisa. Seja pra cinema, seja pra... qualquer coisa. Gosto é construído. Então, você vai assistindo. E eu sempre falo os filmes de Eisenstein. Na verdade, não só os filmes de Eisenstein, filmes soviéticos. mudos são maravilhosos pra começar a assistir cinema mudo. Os cinemas soviéticos e... o cinema alemão do década de 20, sobretudo, o... o gabinete do Dr. Caligari. mas... os filmes soviéticos são ótimos porque eles têm uma certa velocidade que o cinema mudo causa como estranheza nas pessoas, né? O cinema mudo causa como estranheza sobretudo a amorosidade, o tempo esticado, o tempo de plano esticado, né? acaba sendo menos fluido nesse sentido pela percepção das pessoas que não têm ainda o costume. Então, ver um filme soviético que é mais veloz ajuda nisso. Tá? É um filme histórico. É um filme que ajuda na década de 20, entre 25 e 1926, ajuda a criar a linguagem do cinema contemporâneo. É um filme muito importante. Tente assistir. O Murnau, o Murnau é o maior cineasta do cinema mudo. O Murnau e o Vertov. O Murnau e o Vertov são os dois maiores cineastas do cinema mudo. Mas, ainda assim, eu acho que o Murnau demanda de uma... de um certo costume. Demanda de um certo costume. Não tem jeito. Tir, leve em conta que não é a nossa maneira atual de fazer cinema, mas que a nossa maneira de fazer cinema não existiria sem a grande obra revolucionária de Eisenstein encoraçado Potemkin. Há um outro... Não só da obra do Eisenstein, mas a obra do cinema soviético. O cinema soviético da década de 20, do construtivismo russo, a montagem soviética da década de 20, é fundamental para o desenvolvimento do caráter da montagem e narrativa para o cinema. A teoria narrativa da montagem soviética ela seria superada de alguma forma na teoria realista do Bazin, mas ainda assim ela seria revolucionária dali para frente. Para quem quiser aprender um pouco mais sobre isso de maneira mais aprofundada, assina o Introdução ao Cinema. Duas aulas novas todos os meses. E lá tem uma aula sobre teoria realista do Bazin e tem uma aula sobre teoria da montagem soviética. Então vocês vão aprender sobre a teoria da montagem, por que ela seria superada em determinado momento pela teoria realista quando vocês forem assistir a aula do Bazin. Enfim, e por que a teoria da montagem até hoje, mesmo que superada em determinado momento, ela retorna e se transforma como uma importante ferramenta de discurso, uma importante ferramenta narrativa para o cinema. Quem é Murnau? Murnau é o diretor alemão ali na década de 20, que vai ser o diretor de Aurora, que é um dos maiores filmes da história do cinema, é o diretor de Nosferatu, é o diretor de Fantasma, é o diretor de Tabu, é um dos maiores diretores da década de 20. Ele morre muito precocemente, com 30 e poucos anos, em um acidente de carro nos Estados Unidos. Porque ele é um diretor que faz a sua carreira na Alemanha, mas em um determinado momento, ali para mais ou menos 1927, mais ou menos, ele migra para os Estados Unidos como boa parte dos diretores alemães, como o Friedland e tudo mais, migram em razão do nazismo. O Murnau migra antes, um pouco antes, mas já se tinha a ameaça da ascensão nazista na Alemanha, então muitos desses diretores técnicos, artistas, atores, atrizes, migram para os Estados Unidos, migram para Hollywood nesse momento, inclusive fazem Hollywood. O cinema noir nos Estados Unidos começa a surgir muito por conta também da migração alemã para Hollywood. Outro filme, agora não mudo, vamos avançar quase 20 anos. Em 1941, o jovem diretor Orson Welles faz um filme sobre o cidadão Ken, um magnato. Justíssimo, justíssimo. Falamos lá no início, filmes relevantes e tudo mais, ele citou dois filmes hiper relevantes, tá certo, até agora. Por mais que a gente possa discutir algumas questões aqui, ele é o diretor de Manosferatu, é isso, ele é o diretor de Manosferatu. Por mais que a gente tenha discutido algumas questões aqui, das falas dele, é isso. Dois filmes super relevantes, merecedores de estar nessa lista. Eu colocaria outro no lugar de Encoraçado Potecan, mas não significa que não é merecedor. A data da imprensa, um homem que começa o filme dizendo a enigmática palavra Rosebud, depois vemos a carreira dele, a construção do império, seu poder, a construção do seu verdadeiro palácio. É um filme em plena entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, no ano em que o Havaí, no final do ano, vai ser bombardeado pelos japoneses, os americanos saindo da sua posição de neutralidade secundária para declaração de guerra e é um filme que fala de poder, de capitalismo, de desejo, de realização. É um filme considerado uma das mais importantes obras do cinema. Não só é um filme que é considerado uma das mais importantes obras do cinema, como é um filme marco da transição do cinema clássico para o cinema moderno. Cidadão Kennedy, de certa forma, é o que a gente chama de paradigma cinematográfico, dessa virada do cinema clássico para o cinema moderno. E veja só, tem uma aula lá na Introdução ao Cinema sobre cinema clássico e uma outra aula sobre cinema moderno. Quer aprender? Quer saber o que significa isso? Vai na Introdução ao Cinema. Link na descrição. Então veja, essa é a importância do Cidadão Kennedy. E aí vocês já devem ter ouvido por aí, não, mas Cidadão Kennedy, as coisas que o Orson Welles fez em Cidadão Kennedy já tinham sido feitas antes e tudo mais, então não tem nada de inovador. Tá, sim. As coisas que Orson Welles fez em Cidadão Kennedy já tinham sido teoricamente feitas antes, mas nada, preste atenção no que eu estou falando agora aqui. Primeiro, nada precisa ser inovador para ser bom. Ponto. Primeiro. Mas o que a gente está falando aqui é sobre ser inovador e Cidadão Kennedy é. Então vamos falar sobre isso. Segundo ponto, então. quando a gente fala de inovação, a gente precisa ter em mente e isso põe na cabeça de vocês para não sair mais, não sair mais. A inovação técnica não deve ser percebida somente pela técnica. Ou seja, não existe inovação sem trabalho. Olha o marxista falando aqui. Não existe inovação sem trabalho. Portanto, se em Cidadão Kennedy todas as técnicas já tinham sido usadas antes, é o trabalho empregado a essas técnicas que transforma, que torna Cidadão Kennedy diferente. É como Orson Welles usa todas essas técnicas através do seu trabalho sobre elas e toda a equipe, claro, com certeza, para criar Cidadão Kennedy enquanto filme. Então, a grande inovação de Cidadão Kennedy é técnica, mas ela é sobretudo narrativa. Beleza? E que faz esse paradigma, portanto, da virada do cinema clássico para o cinema moderno. Um dos paradigmas, porque são inúmeros paradigmas e talvez o mais aceito seja o de Cidadão Kennedy. Tá bom? Começamos falando de um filme russo de 1925 para 1926. E muito obrigado pelo... Fomos para o cinema norte-americano, ou seja, Cidadão Kennedy, que quase sempre é considerado um filme impossível de não se ver se eu quero entender algo sobre cinema. Eu quero avançar mais uns... Quer estudar cinema? Não tem jeito. Tem que estudar. Tem que assistir Cidadão Kennedy, tem que assistir Vertigo. Talvez sejam os dois grandes paradigmas da história do cinema. Não pode faltar esses dois filmes. Vamos ver o que o canal vai fazer. Por enquanto, tá bem. Tá ótimo. 40 anos no cinema em pensar em um filme bem subjetivo. Ele vai pular 40 anos, então ele vai pular, Cidadão, vai pular Vertigo. Brasileiro, da minha geração, quando eu era muito jovem e a gente viu impactado no final do governo militar, o filme Pichote, a Lei do Mais Fraco, do diretor Hector Babenco. Pichote, a Lei do Mais Fraco narra a história de um menino de rua preso em uma unidade depois ou reeducando em uma unidade que colocavam ali crianças e adolescentes em fratores. E é um filme em que o ator o Fernando, depois inclusive vai morrer precocemente, a grande Marília Pera e outros se alternam em uma cena impressionante com Elke Maravilha, Tony Tornado, cenas em São Paulo. A segunda onda do moderno começa com o Vertigo. Na verdade, o Vertigo está na esteira dessa virada do clássico para o moderno. Porque o Cidadão Kane é um dos paradigmas da virada do clássico para o moderno, mas muitos dizem que essa virada só se confirma com a Novele Vague. E a Novele Vague está ali logo depois de Vertigo, sabe? Então é isso que Vertigo significa, digamos assim. Agora, Pichote é um ótimo filme. Eu gosto bastante de Pichote, mas sim, está longe e muito longe de ser um dos filmes mais representativos do nosso cinema, quanto mais do mundo. Se eu fosse citar, vou fazer um exercício aqui, de tentar citar os filmes mais representativos da história do cinema brasileiro. Estou falando representativos, não estou falando de melhores, tá? Não estou falando de gosto também. Estou falando de... De certa forma tem gosto nisso, né? Mas vamos lá. se eu fosse citar os filmes mais representativos, eu diria O Bandido da Luz Vermelha do Rogério Ganserla, Deus e o Diabo na Terra do Sol de Glauber Rocha, Limite de Mário Peixoto e Talvez Vidas Secas do Nelson Pereira dos Santos. Eu titubeei aqui com o Nelson Pereira dos Santos porque tem que ter Nelson Pereira dos Santos. Tem que ter. Agora, qual o Nelson que é a dificuldade? Se é Rio Zona Norte? Se é Rio 40 Graus? Se é Vidas Secas? Agora, veja, eu não estou falando o melhor Nelson. Estou falando que seria o mais significativo e por isso que eu escolhi o Vidas Secas. Mas poderia ser Rio 40 Graus. Tá? Cenas no Rio de Janeiro, um filme sobre morador de rua, o Pixote, um filme sobre a questão social, um filme comovente, tocante, violento por vezes. Rio 40 Graus é bom? Rio 40 Graus é muito bom. mas desses todos que eu falei do Nelson eu acho que é o que eu menos gosto apesar de ser muito bom. Bye Bye Brasil não? Não, Bye Bye Brasil é muito bom também mas ele não é dos mais representativos e se for falar de gosto não está entre os meus favoritos do Neville. Eu diria que é o Dama da Lotação e Rio Babilônia. Mas Dama do Lotação. Dama do Lotação é muito bom. Certamente não é o único grande filme brasileiro mas é um filme que nos faz entender um momento. A década de 1980 disparada de inflação crescimento da questão social debates políticos sobre a origem da marginalização a questão do menor de rua em outro momento outro momento político mas fundamental para entender o país. Desse momento histórico do Brasil para entender o Brasil como ele está querendo dizer aqui de usar um filme para descrever esse momento décadas de 80 eu gostaria de citar mais o o o que é o nome do filme? Eles Não Usam Black Tie acho que Eles Não Usam Black Tie é um filme melhor para compreender esse momento histórico do Brasil. Como eu disse a vocês a lista é muito subjetiva não são os 50 ou 100 melhores filmes não sou eu um crítico de cinema vocês estão falando aí olha só olha eu estou aqui agora fazendo um esporro em vocês vocês estão citando aí Cinderela Baiana Até Que A Sorte Nos Separe a trilogia das pernas pro ar e etc Leandro Hassum Paulo Gustavo Ingrid Guimarães e etc e tal de maneira pejorativa mas já falei isso aqui para vocês já falei aqui para vocês esse cinema de comédia para o cinema brasileiro é muito importante vejam o vídeo que eu fiz lá a crítica ao Jones Manoel vejam esse vídeo que está muito legal tá a gente não pode cair no idealismo de crer que para valorizar os nossos filmes para valorizar um Bandido Lá do Vermelho Deus e Há na Terra do Sol o Nelson Pereira dos Santos o Limite para valorizar um filme sei lá como Falsa Loura como os filmes da Juliana Rojas sabe Sinfonia da Necrópolis o as boas maneiras etc para valorizar esses filmes para fazer com que esses filmes ganhem espaço a gente precise desmerecer esses outros filmes muito pelo contrário eles são importantes definidores e criadores de público no Brasil tá veja só o que a gente busca e luta muito aqui no Brasil é construir público frente ao imperialismo norte-americano frente a uma indústria de cinema que impõe ao Brasil o cinema americano como nacional tá então sim a gente precisa de sistemas políticos protetivos a nossa cultura mas a gente precisa também ter a compreensão de que a comunicação com a classe trabalhadora ela não precisa assumir somente um uma posição mas ela pode divertir o próprio Walter Benjamin fala sobre isso quando ele fala de Chaplin o cinema ele pode provocar reflexão social reflexão na classe trabalhadora e o Brecht fala que o cinema ele que o cinema e a arte pode divertir e ao mesmo tempo provocar essa reflexão então que a gente lute que a nossa comédia que a gente sabe fazer historicamente sabemos fazer pornô chanchada gente vamos parar de desvalorizar pornô chanchada também vamos a pornô chanchada tá aí a dama do lotação citei pra vocês maravilhoso a gente sabe fazer comédia e através da comédia a gente pode provocar reflexão tá bom então tá bom não sou uma pessoa que conheça profundamente o cinema apenas falo de um gosto e o gosto de um diretor que pertence àquele período da redemocratização espanhola quando morre franco e aquele período chamado de la movida em que os espanhóis voltam às ruas voltam a produzir sem censura o período pós-ditadura franquista um diretor Pedro Almodovar produz filmes muito interessantes gostei por exemplo de Tacones Lerranos gostei muito de eu não sou muito fã do Almodovar gente desculpa não sou muito fã diretor muito importante pro melodrama e tudo mais mas tá longe de também ser um diretor representativo da história do cinema diretor importante eu não vou usar aqui o meu gosto pessoal com relação ao Almodovar ele é importante de fato mas estando no meu gosto ou não ele não é dos mais representativos da história tá não é mas é bom é importante melhor dizendo eu não gosto muito mas gosto de alguns filmes eu adoro vou ver muitos filmes Atame mas eu queria falar de um da fase mais recente é fale com ela é muito bom também de 2002 eu creio fale com ela a história de uma mulher internada muito bom mas não é dos melhores é isso que eu quero dizer não é dos mais representativos da história em uma clínica com pacientes que estão em coma ou sem capacidade de comunicação um filme que fala muito simbolicamente do feminino das ambiguidades das relações gosto muito de quase todos os filmes de Almodovar já citei aqui Tacones Lerranos já citei aqui os filmes em que ele trata tanto desse universo feminino de questões de gênero mas fale com ela é um filme pra mim extraordinário com toda a linguagem de Almodovar mas com uma liberdade criativa muito boa é divertido e ao mesmo tempo simbólico existe um filme bastante pesado do ponto de vista da temática o filme de 2012 de um diretor alemão Haneke na verdade não 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 para para chega essa cara do carnal me resume cara você vai citar dos filmes mais representativos os melhores filmes da história vai citar o Haneke Haneke é insuportável Haneke é insuportável Haneke é daquele tipo de diretor que acredita que para fazer um bom filme é preciso chocar e aí ele usa dos meios como os fins é meio pelo meio choque pelo choque eu não estou falando que não pode chocar tá gente o choque pode ser uma ferramenta importante para o cinema para a arte mas ela é um meio um meio narrativo acontece que alguns desses diretores eles acabam hipervalorizando os meios meio pelo meio choque pelo choque Jasper Noé Michael Haneke Michael Haneke é o menor deles nesse sentido mas ainda assim Michael Haneke Lars von Trier sabe e toda uma tendência que surge a partir disso aí mas vamos ver qual o filme que ele vai citar austríaco não é alemão talvez caché ou vai ser não fita branca eu acho que não vai ser não ele falou 2012 eu acho que ele vai citar caché ou amor é caché ou amor ele me mataria se eu tivesse essa confusão o filme se chama amor amor narra a história de um casal idoso uma jovem professora é o que eu mais gosto dele é o que eu mais gosto dele é uma história de piano que envelheceu ao lado de um marido dedicado e que a ama profundamente essa mulher sofre um problema creio que um AVC é um derrame e fica incapacitada na sua autonomia e toda a relação do casal o sofrimento do marido diante da incapacitação dela a dificuldade com auxiliares e assim por diante e a surpreendente decisão final do marido amor do Hanneken ou seja um filme sobre as relações humanas ao mesmo tempo muito tocante quanto ao afeto e ao mesmo tempo impactante quanto à crueza da vida é um filme difícil é um filme que mexe com a gente mas obviamente não é um filme apenas para passar tempo é um filme para pensar eu pensei em indicar um filme muito esse negócio de filme para passar tempo e filme para pensar é um tanto elitista tá bastante elitista contemporâneo por exemplo um filme que falasse do século 21 e fora desse que de certa forma divide um tipo de espectador em relação ao outro aquele que não gosta de filme para pensar é menos sabe se eixo Europa Hollywood do Brasil e pensei no bom John não sei se eu pronuncio o correto em coreano o filme de 2019 Parasita um filme que me fez pensar muito uma família ótimo filme gente ótimo filme adoro Parasita é um filme é um filme que transita muito bem pelos gêneros cinematográficos é um filme que começa como comédia vira drama se transforma em terror volta pro drama de novo se transforma em melodrama então é um filme que transita por gêneros de maneira brilhante mas não pode estar na lista de melhores filmes de todos os tempos não pode apesar de ótimo apesar de maravilhoso uma família bem sucedida e começa a dominar essa família e faz descobertas surpreendentes na casa na bela casa daquela família o filme Parasita fala de relações na Coreia fala de sucesso e fracasso financeiro fala de ressentimento social fala de adequações arranjos das pessoas diante do desafio de existir em uma sociedade desigual em uma sociedade em que a sobrevivência se torna um imperativo vejam ao falar de filmes clássicos como Encoraçado Potenquim e Cidadão Quem a falar de um filme brasileiro Pixote que eu gostei muito ao falar de Fale com Ela de Almodóvar Do Amor o filme de 2012 e o filme Parasita eu indiquei algumas obras que de alguma forma fizeram que eu pensasse muito tempo a primeira providência é ver bom cinema bom cinema não precisa ser trágico bom cinema não precisa ser aquele filme que a gente chamaria de filme cabeça aquele filme que você tem que pensar a cada frase cheio de referências o bom cinema não precisa ser chato um filme não é bom porque seu ritmo narrativo é muito lento o filme Parasita por exemplo é muito dinâmico e tem cenas tão impactantes que chegam a ser cômicas algumas cenas do filme chegam ao caráter do traje cômico mas o bom filme é aquele que você de fato vê e pensa nele ele desperta algumas coisas e faz com que você fique muito tempo ressignificando repensando alguma coisa que tinha lhe passado por exemplo sem ser notado até então não é um filme que você vê eletrificado na cadeira com muita violência muitas cenas de ação e não é um filme que apele apenas ao humor fácil ainda que o bom humor seja muito interessante o bom filme é o filme que mexe com você se torna significativo na sua vida então permita-se ver talvez os filmes que eu indiquei consulte especialistas a internet está cheia deles pessoas que fizeram curso de cinema ou são grandes diretores são pessoas que têm autoridade para falar da qualidade dos filmes elabore sua própria lista aprenda a ver sozinho ou assistir com alguém que queira interromper cara até para cinema o cara é coach né até para cinema tem esse discurso meio vazio desculpa carnal mas é meio vazio rompendo e debatendo alguma parte não veja cinema para passar o tempo não veja um filme apenas porque você está entediado use o filme como devemos utilizar um bom livro um livro significativo um livro que vá mudar a sua vida acrescente a essa lista outros grandes filmes por exemplo o labirinto do fauno um grande filme por exemplo qualquer filme que lhe leve a um novo olhar a uma transformação isso talvez não vá colaborar para fazer a lista definitiva mas com certeza você vai emergir da experiência cinematográfica com mais referências transformado e até mais feliz como um bom livro um bom filme é uma maneira de viver de forma intensa através da ficção barra realidade que a tela nos apresenta foi um prazer meio água e assim para descrever cada um dos filmes que ele fala vai muito da lógica interpretativa também de hipervalorização do conteúdo então o filme é relevante pelo que ele fala e não pela maneira como fala então tem esses problemas que sim não é um problema do carnal é um problema geral muito obrigado pelo sub de focar na perspectiva do conteúdo transformando a forma num mero ap3 num mero objeto decorativo do conteúdo problema geral não é um problema do carnal explicitar o que é dito e não como é dito agora falaram aqui também tem algum filme mais recente que você colocaria numa lista como essa e aqui vale a gente dizer o seguinte por mais que eu diga que existam grandiosíssimos filmes entre os meus favoritos da história que são contemporâneos que são recentes eu tendo a responder que não por quê porque o cinema é uma arte que surge já no capitalismo industrial e portanto já submetido a uma ordem de produção de velocidade o cinema já nasce como produto capitalista como produto como mercadoria e como tudo no capitalismo a obsolescência programada também chega no cinema então uma coisa sobrepõe a outra de maneira cada vez mais rápida isso significa dizer que em um momento histórico antes no passado isso ainda existia mas era possível de alguma forma encontrar solidez em algumas obras eu tendo a acreditar que essa solidez de filmes como Cidadão Kane Vértigo e etc é improvável a partir da virada do século não significa dizer que não surgem filmes bons mas que não surgem filmes sólidos tal como os dos passados não significa dizer que o cinema contemporâneo é pior do que o do passado mas que sua velocidade impõe a ele uma maneira de percebermos o cinema que não dá tempo para que os filmes se solidifiquem tá Felipe falou isso tudo aí mas que filmes você poderia citar de filmes relevantes na contemporaneidade vamos fazer uma listinha então vamos listas vou pegar aqui rapidamente o meu letterbox para me ajudar tá o meu letterbox aqui para me ajudar vamos botar aqui década de 2010 primeiro para me ajudar aqui sort by my favorites ó cópia fiel do Abrakerostami o planeta dos macacos confronto isso mesmo o do Matt Reeves maravilhoso na praia a noite sozinha do Hong Sanso talvez o cineasta mais importante na contemporaneidade sertânia desse filme brasileiro retrate uma jovem chamas talvez um dos filmes mais propensos a se tornar um clássico no futuro Harry Potter 7.1 lindo Phoenix do Hong Sanso Crianças Lobo animação maravilhosa Creepy do Kiyoshi Kurosawa Em Trânsito O Sétimo Código Assim na Terra Como no Inferno um filme de terror found footage lindo Pássaros de Verão First Reformed A Visita Z A Cidade Perdida A Câmara de Claire O Cavalo de Turim Certo Agora Errado Antes meu filme favorito do Hong Sanso O Abraço da Serpente Mais o que O Conto da Princesa Kaguya Blind Mistério de Silver Lake Maravilhoso também Isso aqui eu tô citando só da década de 10 tá Tô citando só a década de 10 Se a gente for pra década de 2000 Iela do Christian Petsoud Cidade dos Sonhos Jerichal Totterman Os Catadores e Eu Jogo de Cena Shara Segurança Interna Desejo e Obsessão Falsa Loura Pulse do Kiyoshi Kurosawa Millennium Mambo Amor à Flor da Pele Não, 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 não Mais o que? Mais o que? Tá Homem-Aranha 2 A Vila Garota Infernal Assistam Garota Infernal Assistam Garota Infernal Maravilhoso, gente Garota Infernal é muito bom Vocês precisam revalorizar alguns filmes de terror, tá? Garota Infernal No Quarto de Vanda do Pedro Costa filme português Tá aí, tá bom Falei uma porrada mas eu tenho certeza que depois disso ainda vai ter gente falando Ah, mas o Felipe esqueceu desse filme aqui Gente, bate pronto aqui Tô falando de bate pronto Posso ter esquecido de um monte de filme? Posso ter esquecido Normal, gente Normal Tá? Mas é isso Curtiu no vídeo? Tchau 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 Tchau